Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Márcio Cunha. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para informar a todos vocês que já está disponível a minha apostila de gestão de pessoas para concurso público com mais de 500 questões em formato de e-book na plataforma digital Hotmart. Eu vou colocar o link aqui de acesso na descrição do vídeo para que todo mundo tenha essa facilidade para adquirir a apostila. Muita gente tem pedido para que eu disponibilizasse esse material em uma plataforma digital que ficasse de fácil acesso, não só o pessoal de Brasília, os alunos de outras capitais também, de outros estados. Então já está disponível lá a apostila de gestão de pessoas para concurso público com mais de 500 questões em formato de e-book para quem quiser adquirir. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!